Música Volta o monte lá na cruz Jesus te adorarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorarei Música Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te alovar Pois senti tua presença Pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Vou me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir sua unção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu bem Te adorarei Ainda que cheirara Em minha vida Quando chegai no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está em meu bem Te adorarei Ainda que cheirara Em minha vida Quando chegarai no céu Te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir tu ouçam Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que Deus me fez Então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei O chamado pra adorar, então adorarei Sou um adorador, foi assim que Deus me fez Da quem tirarei minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Tá adorarei Faz a porrai Quando chegar aí no céu Tá adorarei Se adorarei Todo singular Então adorarei Quando chegar aí no céu Eu te adorarei